Não é só na virtude que está a maravilha, é no pecado também. Eu sou Reinaldo Moraes. No Viagem de Bolso, a gente vai conhecer o Brasil através da literatura. Dessa vez, o nosso destino é Recife. Eu não vim para estudar não, que é a ideia que eu fazia em Recife. Era um Recife aberto, com muita coisa, muita alegria, muita mulher, muita festa. Foi o que você encontrou? Não, mas eu vim para o colégio interno. Fim para o colégio.